E aí eu não fiz nenhum eu não fiz nenhum eu vi aqui como é que tá Patrulha da Fortaleza batalha Esses três não foi feito fez três dos quatro esses três não só fiz o nevada é o nevada casa nevada né casa nevada é caça né eu acho tá lá casa casa nevada ok beleza é juiz juízo juízo perfeito tá vamos lá vamos ver de que ele vai aqui na barricada e marcou o lugar né cara vamos lá ver como é que é agora essa barricada nossa tá vazio mano esse horário e nossa mano tá mais vazio parece que tá mais vazio do que de madrugada de noite né cara deixa eu comer olha já tá ali caraca o PC do menino é bom tá bom hein já tá ali metendo bala nos caras já tá jogando no PC né Olá barricada mostruosa tá que era e tá peguei esse aqui eu não brinco ele não rapaz tá vendo ó é olha aí ó ó o colete ó tá aqui não não pode brincar com esse menino aqui não velho né cara campe aí brasileira tá para você poder tá julgando provavelmente algum trecho dessa live que ele será publicado no YouTube se você quiser ver o a live e ao vivo né na internet vai ter o link da descrição aí ó tá assistindo no YouTube meio dia né ó terça terça e quinta-feira tá meio-dia e live no YouTube viu viu tacar essa daqui que tá tá pronto vamos usar a minigun vou matar logo isso aqui aí agora sim beleza Eita acabou de ir tá com até uma bomba que ele ficou bravo aqui ó rapaz a bomba testou a vida ali foi bom foi bonito hein pronto tudo capturado hein galera capturado aí ó vou sair depois estou dos dados móveis beleza aí Henrique valeu aí pela beleza e aí mano tá por aí ainda não vai não vai jogar mesmo não velho jogar um down com a gente aí ó que tá hora e ele dá tamo junto né jogar um da alzão monstruoso aí ó a fazer uma barricada você fazer esses mapas aqui ó vamos ver se o menino é piloto hoje é eu acho que não não eu não sei se é o leg ou se ele eu sou dele e o leg aqui ó entendeu galera aqui vamos falar só porque eu falei ali deu drift né falou que eu que eu ia rapaz que é ó aqui dirige bem mano é que o negócio ele colocou ali naquela hora onde eu não tava ali antes Oxi sempre vim aqui nunca teve aquele negócio ali de repente os cara colocou mano entendi nada né beleza beleza certo vamos lá ae garoto eliminação realizada com sucesso ae esse aqui já era também beleza game over para você é enquanto ele mata aí galera vamos lá no outro canto vamos aqui logo né ó cadê o outro fica escondidinho ali esse bonitinho manso ó vai quebrar esse bonitinho manso fica bem ali escondidinho ali ó vai quebrar gravamos para os próximos e bomba neles certo já era também vamos para o próximo voltei tô fazendo qual o evento é a barricada ou série de férias da manhã jogamos sim né mas você tem aqui o o você tá no servidor mil e oito vai ter que criar uma conta né para jogar com a gente aí tem que ser no mil e oito ou mil e dois né teve a junção do dos dois servidores aí né se tiver tiver no mil e dois você consegue tá jogando também agora junto com a gente ô cara deixa eu pegar a caixa beleza abriu certo cadê o bonitinho manso ali ó onde que ele tá indo pra pegar o carrinho vrum vrum ah eu tô de moto mano peraí deixa eu pegar o carro agora ó perícia não veículo garagem aí beleza tá vamo lá vamo lá verificar a casquinha acho que eles estão ali na frente ó eles estão ali na frente e aí garoto eu pensei que ele tava indo a pé e a casquinha e aí a casquinha poxa acho que travou hein cadê ela ela sentada lá ela sentada numa moto lá ó vai casquinha hahaha tô fazendo com o evento ué que que aconteceu e pior que não dá pra acho que deve ter travado ali né travou ó lá atirando hahaha espera hahaha acho que ela sentada na moto falando peraí agora eu é aquele aqui do lado mesmo ó beleza cadê aqui vamo lá continuando opa explosão ali ó explosão tá aqui atrás granada no pé pra ficar esperto coloca essa daqui ae garoto 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 e fico preso também vai ver se pode mas eu consegui sair a casquinha não conseguiu sair não conseguiu depois de um tempo né vamo lá eu peguei a caixa lá mano eu acho que eu peguei a caixa né quando eu carreguei a munição já pensou já pensou já pensou que a pessoa não tiver pego acho que eu peguei sim bora casquinha casquinha do sucesso beleza é coisa boa tá hoje a live tá rendendo bastante bastante evento aí né ó a gente faz isso aqui geralmente de madrugada tá galera madrugada agora a gente já vai farmar hein beleza e por onde ele tá indo por onde ele tá indo mano tá indo enfrentar a outra tem outra aqui ó por cima né aí ó tá vazio a entrega tem uma entrega ali ó ó tem um caçador aqui ó ó ó lá ó tem o o id é o id o id o id ó tem tem três caixas aqui ó rapaz eles não vão querer pegar não peguei aqui ó peguei vai que entrar vamo lá tem uma entrega ali eu acho não é entrega deixa eu ver esse negócio aqui é uma entrega ó lá entregaram já acho que essa é a quarta caixa né beleza cara ele tá parado ali o que aconteceu acho que ele já tinha ele já tá cheio né beleza e é sensação como ficar preso né haha não aqui ela foi sando hein certo ó lá vai ver se tem mais caixa aqui né galera vamo lá vamo lá ver se tem mais caixa eu acho que essa caixa da entrega não é boa não tá ó eu pego ela aí por ser épica e tudo mais mas a galera não tá dando muita atenção pra ela né ó tem aqui ó peguei ah foi ele que pegou e deixou aí né galera olha aí ó pronto agora eu acho que eu já tô com o máximo tá a entrega se destruirá em 4 minutos beleza casquinha pegou a caixa lá pesquinha casaquinha 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 é ódio do cenário ó vamo colocar pra cá agora galera eita noz vai fazer as entregas agora né bonitinho vamo lá ó o helicóptero já tá chegando né galera deixa eu vim pra cá ó eu vou ficar debaixo dessa chuva nada né eu vou ficar debaixo dessa chuva aí não mano ó tô aqui de boa olha lá ó vamo lá meu tempo já tá 13 segundos ainda ó é sensacional do momento musiquinha pra comemorar a festança olha aí garoto cadê a cordinha a cordinha a cordinha a cordinha olha aí 5 caixas entregues bom sucesso hein galera eita noz 700 ó esse daqui provavelmente pode ser hoje a gente tá colocando aí na live aí da vambora né vambora tudo pronto aí na live da terminou das 9 horas a gente fez a live meio dia e faz aí e coloca o vídeo aí a live as 9 horas cadê a casquinha bandida bora a casquinha casquinha ficou pra trás ó faltou uma faltou uma você não pegou não a casquinha todas né vamo ver se tem alguma por aí ficou faltando uma eita pega eu não sei o que é melhor mano ficou faltando agora depois a gente pega né ó o choro né vamo ver se tem aqui ó ó ó lá ó uh 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 casquinha casquinha perdida vamo ver se tem uma perdida por aqui né galera ó lá vem cá vamo ver se tem uma perdida por aqui ó ó o jorota tá com uma ali ó vamo ver se tem uma perdida aqui ó vamo ver se tem alguma perdida aqui ó depois que a coisa a gente é é tá tudo resetada a coisa a gente pega depois de noite não vai ter nada pra fazer de noite mesmo só fardo né que tá beleza depois a gente pega depois a gente pega qualquer depois a gente pega esperar reiniciar então espera vamo pro fogo vamos esperar vocês que sabem né que tá opa já reiniciou agora então agora agora é a hora e o momento tá né casaquinha é a hora e o momento tá pego ó ó esse daqui é tenebroso tá aí deixa ali pra aí vamo lá cara eu vou falar uma coisa pra você antigamente essa barricada aqui também era um pouco mais difícil agora que ele a gente tá com bastante dano né cara tá legal cadê 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 casaquinha casaquinha vou tocar agora pra cá beleza olha o Will já era coloca o drone aqui também pra fortalecer já era também beleza cadê aí ó ai garoto sucesso demais bora casaquinha beleza eu já tô eu tô com lá fora tá cheio então eu tô eu tô de boa eu já entreguei assim beleza então agora é só ir embora né cadê aí ó pico casaquinha não mas pra que vocês estão vocês vão pra onde agora agora eu acho que é embora é hora de dar tchau é hora de dar tchau beleza eu pelo menos aqui já Elvis casaquinha casaquinha eu não sei porque eu tô colocando falando casaquinha beleza beleza é hora de dar tchau peraí pra mim já era é pra mim já era pra mim já era é falta ah falta um pro Jonas então vamos lá e pra o Wild é o Wild é o Wild né o Wild é ali vou pegar aqui e já entrego né peraí já apareceu olha que legal cara mano é sempre de boa esse horário que tinha aqui eu pensei que era um pouco mais complicado aqui esse horário mano ou é porque não tá sem muito player no no servidor ih cara botou aqui alguma coisa de errado não tá certo eu pensei que era lotado esse horário aqui uma vez eu vim aqui os caras o problema não é nem matar o problema é que vem por exemplo quatro pessoas aí você tá atirando aí aí você aí você vem e vem os caras e pega as caixas mano pra não arrumar confusão eu nem mato né também eu nem ia conseguir tipar né vamos lá aí garotos bora eliminação dos mais fortes aqui ó beleza pensei que a arma ia acabar o munição bem na hora ê sucesso pronto agora foi aqui já completou já eu marcado marcando ali a região cadê ele vai fazer a entrega lá 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 no eu ele 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 ó é o carro vrum vrum tomá cuidado a casquinha fica presa aqui viu casquinha cuidado aí ó ó vai ficar presa aí viu isso não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu tá isso que eu tô falando beleza se foi uma vez só duas não mas não foi nenhuma nem duas tá acho que foi uma três ou quatro eê tá piloto bom da peiga doida agora eu vi tá ali vamos lá vamo ver qual that'll be a pronto agora agora vai agora o piloto aí fechou tá pego meu cabelo grudou no piloto aqui ninguém viu nada né ninguém viu nada não que isso né só vai para o YouTube 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 beleza piloto de Fórmula 1 né galera esse daí é profissional eu já vi aí que é profissional eu não tenho uma coisa que eu tenho dúvida se eu pegar as caixas aqui aqui eu consigo abrir elas ou elas ficam infectadas de novo né porque a gente pega a caixa aqui manda para lá tá dançando ali ó agora que eu vi ali ó sem música ainda vai lá casaquinha entrega lá pô casaquinha casaquinha vou parar com esse negócio de casaquinha não pega aí já viu agora casaquinha casaquinha que sou esse dom 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 eu sou o som da batida do carro toque porra que sou esse é a batida do carro não rimou não mas tudo bem você entender o que é que foi engraçado durante um tempo e esse café tá batizado mano que que tem nesse café mano eu vou ver com que fez depois eu não fui eu não fui eu tô de boa aqui agora vamos abrir as caixas abrir as caixas para ver aí o que vem de interessante nessas caixas e agora hein como buga feita ou como buga feita ou vamos lá é outra veio duas peraí peraí não agora vamos fazer a dança do sucesso a dança do sucesso primeiro beleza é a dança do sucesso agora vai tá agora vamos lá tô preparado aí ó beleza eu vou colocar aqui ó e vocês ainda vão né ó eu acho que eu só vou finalizar a live né só ver o projeto caraca não a caixa rara ah tá bom o você vai o então você vai